Na região de Simonésia, a Polícia Militar apresentou o resultado da Operação Passe Livre, desencadeada com o apoio das polícias civis. Mais de 50 policiais cumpriram 15 mandados judiciais. Houve apreensões e prisões, inclusive de um homem que a polícia considera ser o chefe de uma suposta organização criminosa na região. Bom, tivemos um problema na exibição desse VT 718. Vamos continuar o jornal. Na cidade de Jequitionha, a Polícia Militar levou para a Delegacia de Polícia Civil cinco pessoas. Segundo as investigações, elas são suspeitas de participação em dois homicídios na cidade. Três fazem parte de uma facção criminosa de Ilhéus, na Bahia. Dois jovens, um com 23 anos, outro com 19, foram brutamente assassinados. Ambos tiveram suas vidas ceifadas com disparo de armas de fogo. Como podem ver, a Polícia Militar desencadeou a operação, acionou o CQQ, acionou o nosso plano de chamada. Com o apoio do 44º Batalhão, com o Civil de Inteligência e com o Tático Morro, conseguimos dar uma resposta eficiente, prendendo em flagrante delito cinco pessoas, todas envolvidas nesses crimes. Armas de fogo, pistolas, calibre 9mm, carregadores, vasta munição, celulares e um revólver calibre 38, foram apreendidos.